. . . . . . . . . Olha a placa, 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 o furacão fez uma merda aqui, fez uma merda, derrubou a árvore, destruiu muito, deu prejuízo, quase 3 milhões de euros para o município, que é aqui onde eu e o Maicon vamos, só que a gente vai no shopping, ainda bem que o meu país não tem essas porcariadas, bom, a minha zona, olha ali, foda-se, destruiu o bonito, e aí Maicon, e aí Maicon, o que você tem a dizer aí para esse furacão que passou aqui, os parabéns? Não, estou brincando, estou brincando, estou brincando, eles são animais, mas, são, vai, acho muito bom, muito bom, então, você topa a gente lá no shopping? Top, 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 por que não? Ok, vai ver a bomba, olha ali, peraí, deixa eu mostrar a destruição aqui, olha velho, o que fez com as árvores, olha as árvores, Galera, esse, esse, quantas pessoas que estavam mortas? Olha, matou mais de pessoas, não, português, matou mais, não sei, olha ali, bicho, que quantas... Ó, o vento destruiu muito aqui, ó, mataram lá na árvore, matou um monte de pessoas, olha a grossura da árvore que destruiu, cara, mas leva ele, leva ele, E aí, pegou, pegou, amando, não Oi mãe Oi mãe, tudo bom? Mãe, mamãe, feliz ano novo, e para toda a minha família. Chega, 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 que o que caralho? Olá, meu Deus do céu, as pessoas mataram. Então, Michael, como está isso aqui? Quantas pessoas mataram? Não, pessoas não, portugueses. Quantos portugueses morreram? Acho que 52. Mas e aqueles brasileiros que mataram? Quantos portugueses só para dizer que foi o furacão? Não, isso aí já é outra história. Eles estão divulgando isso. Porra, bicho, destruiu, bonita. Então, gente, vamos ficar aqui com mais essa matéria desse jornal, Jornal I, de imigrante, com a nossa queridíssima rádio. Estamos aqui agora patrocinando com a nossa queridíssima rádio, a Europa do caralho. Vamos aqui agora com a despedida. Olha isso, caralho. Então, falou, gente. Aquele abraço. Falou, galera do Puro QI. André Caiano. Até amanhã. Falou, galera do Puro QI. Aquele abraço. É nóis que tá. Falou, galera do Puro QI. Justiça. Falou, tchau. Falou, tchau.